Então, para mim o troféu, em primeiro lugar, estar aqui prestigiando vários artistas, eu acho que isso é o que é importante, estar junto dos seus amigos, amigos que você não vê há muito tempo, mas amigos que estão, que representam muito bem o Estado Pernambucano e Jailto criou esse troféu, eu acho que foi mais do que único e eu fico muito grata por estar aqui, por ter sido convidada, fora que eu amo muito Jailto, né, isso aí é muito, todo mundo diz, Jailto, Jailto, nega, Jailto, Jailto falou, eu estou lá, mas porque é um que faz algo muito sério e para mim esse troféu é perfeito, sabe, é dado às pessoas certas, mostra que a nossa cultura é muito ampla e mostra que Pernambuco, dentro do Brasil, para mim, é um dos melhores Estados que têm a parte cultural mais forte, um grande do Brasil.